Minha terra longe de mim 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 Minha irmã longe de mim Minha terra 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 longe de mim A minha interesa, a minha filha, a minha espalha, saúda e que um dia nunca contou Tu não sou a Júcas mantei cunha Num vai! Nenha Tempo, Nenha Ribeira, Autanásita Porosco Amar Nenha Tempo, Nenha Ribeira, Autanásita Porosco Amar Soldado de Catacabana Soldado de Catacabana Soldado de Catacabana Soldado de Beto de Catacabana Soldado de Chuga de Catamoya Soldado de Solos de Catacima Soldado de Sempre Nenha Tempo Soldado de Mora Nenha Tempo Soldado de Mora Nenha Tempo Asso Soldado Soldado de Catacabana Soldado de Catacabana Soldado de Catacabana Música Nenha Tempo, Nenha Ribeira, Autanásita Porosco Amar Nenha Tempo, Nenha Ribeira, Autanásita Porosco Amar Nenha Tempo, Nenha Ribeira, Autanásita Porosco Amar Soldado de Catacabana Soldado de Catacabana Soldado de Catacabana Soldado de Beto de Catapanha Soldado de Chuga de Catamoya Soldado de Solos de Catacima Soldado de Mora Nenha Tempo Soldado de Mora Nenha Tempo Soldado de Mora Nenha Tempo Obrigado.